Olá velho, como nós estamos estudando o campo harmônico de ré, vou passar uma música, um arranjinho simples para você ir praticando o ré. Normalmente quando a gente vai cantar uma música gravada por dupla ou a gente às vezes não consegue alcançar a primeira voz que está lá em cima ou às vezes não consegue a voz que está aqui embaixo você está sozinho, você tem que cantar a primeira voz então quando você tem dupla não se segue mais ou menos o original minha dica é o seguinte eu cantei muitos anos sozinho, trabalhei mais de 10 anos cantando só e sozinho, cantando só e sozinho e o que eu fazia, o recurso era subir a tonalidade da música por isso que é importante você dominar as tonalidades porque voltei, vocês querem saber agora porque voltei, se sorrindo eu fui embora porque voltei, se eu deixei meu barro de esforas e o meu cavalo, relixando o campo afora voltei trazendo no peito a dor da saudade do velho pingo, meu amigo de verdade voltei de novo para cantar lá nas pousadas as velhas modas com vocês companheira da luz a muito tempo vocês devem estar lembrado por alguém, eu parte enfeitiçado um boiadeiro que jamais foi dominado por essa ingrata acabou sendo enganado voltei pra coro, minha bota empoeirada ouvindo um galo anunciando a madrugada quero abraçar o meu cachorro, o campeiro ouvindo ao longe o verbo dos pantaneiros se estou chorando com franqueza é que eu digo não é por ela, ao passar eu já me ligo como uma ave que retorna ao minhotinho choro de alegre por rever velhos amigos quem não sentiu o ar puro da campina quem nunca ouviu um berrante em surpina não viu a lua deitado sobre um bacheiro não sabe amigo como é bom ser boiadeiro esse foi um exemplo de arranjo você pode ouvir o original e procurar um arranjo melhor ouvindo o solo lá do arranjo eu fiz o arranjo simplesinho só pra mostrar pra você e dar uma opção de uso desse estudo de ré que nós estamos fazendo abraço